Ter uma arena que não vale equipamento, que é todo mundo de gol pra gol, parece ser muito legal no começo, mas na prática é uma merda. Vou te explicar porquê. MMO não foi feito pra ter boneco igual, mano. MMO é justamente pra ter boneco diferente, build diferente, pesos diferentes. Um cara é mais forte que o outro que joga mais tempo, ou que encaixou mais, ou sei lá o quê. Imagina no mira, o cara que tem 600k de poder, jogar uma arena de gol pra igual com todo mundo, sendo que o cara gastou dinheiro, tempo, dedicação, piloto e tudo mais. É por isso que a arena do mira, com todo respeito, eu acho que fracassou, tá ligado? Era muito legal no primeiro dia, mas você não vê os caras fortão jogando, porque não tem porquê. O jogo do MMO é sobre você se identificar com teu boneco. Muitas vezes é teu hobby. Tipo assim, por exemplo, você pesca. Pô, mano, você precisa de uma vara pra pescar, mas às vezes você compra várias carretilhas, várias iscas diferentes, porque é teu hobby, mano, você quer se identificar. Você vai pegar o mesmo peixe que o cara com a vara de bambu vai catar algumas vezes. Eu sei que tem técnicas diferentes de material melhor, tá ligado? MMO é a mesma coisa. Eu no mira, eu era apegado à minha maguinha. É tipo, eu acredito que é tipo o pai e mãe que quer dar um brinquedo especial pro filho, quer comprar uma roupa especial pro filho, que talvez não teve, mas que acha massa, tá ligado? Eu gastava mais grana com a minha maguinha do mira do que eu gastava comigo aqui dentro de casa, cara. Eu falo isso pra vocês sem sombra de dúvida. É certo? Não é. Mas é uma parada assim, porque eu gostava do boneco, eu queria ver o crescimento dele e tal. Aí você vai falar, pô, todo mundo é igual? Perde o propósito. Eu entendo que poderia ter uma arena também de igual pra igual. Ia ser muito legal, não tem a normal? Não tem a ranqueada? Podia ter uma arena onde não vale nada. Beleza, show de bola. Mas não tem como você fazer igual o Tarisland, o arena aqui é de igual pra igual. Mano, você matou a progressão dos bonecos. O cara faz o príncipe, eu quero ser forte, tá ligado? Só que eu vou te falar um negócio pra você, ó. Eu vou mostrar outro vídeo agora aqui, do Tobinha. O Tobinha, cara, ele só lança... Espera aí, deixa eu dar um like e já dei, né? O Tobinha, ele só lança vídeo em ano bissexto. O vídeo dele é muito bom, né, Tobinha? Você sabe, né, cara? Mas tem gente boa, inclusive, gente boa demais. Tá sempre no chat com nós. Mas o Tobinha, mano, ele só lança vídeo em ano bissexto. O vídeo dele é muito bom, cara. Tá ligado? O cara joga muito. Agora eu não sei como ele tá, mas ele era free to play, tá ligado? O cara sabe jogar, grida, tá forte e dá ali, mano. E posso te falar uma parada? O Tobinha, ele joga de staff adaga. Ele meteu staffs world shield, cara. Eu nunca vi na vida staffs world shield, cara. Mas os caras meteu essa. Por quê? Porque não pode 3 adaga. Porque se pudesse 3 adaga, pode ter certeza que eu acho que ele jogaria. A menos que os world shield tá quebrado mesmo e eu não sei aí. Já era, porque eu realmente tô por fora. Mas, mano, nunca vi o Tobinha jogar... Nunca vi ninguém jogar de staffs world shield. Ô tio, é porque eu não posso usar 3 adaga. Senão eu acho que ele estaria de adaga, mano. Mas o world shield tá bom, né? Como ele falou. Cara, nossa! Agora eu entendi. Que cozer, cara! Mano, que cozer, velho! Ele vai derrubar o cara lá embaixo. Mano, nem fudendo. Que cozer, cara! Não empurra, empurra, dá pega, né? Nossa! Empurrou 2, isolou 2, vai arrebentar 1. Caraca, esse meta da arena tá doideira. Mas o relevo desse mapa... Tem dois mapas da arena, né? O relevo desse mapa da arena favorece esse empurrão, né? O outro já não dá, né? Tarisland. Pô, o jogo é legal. Tem uma casualidade ali e tal. Mas a arena é uma bosta, mano. Tá ligado? Primeiro dia, todo mundo igual pra igual. Caraca, que negócio show. Massa demais e tal. Pá, beleza. Segundo dia. Tá. Terceiro dia. Os cara que tá lá top rank, trombando os cara que acabou de começar. Não tem rating. Não tem rating. Você vai jogar um Battleground, no primeiro dia tá todo mundo igual. Mó legal. Segundo, terceiro dia. Em vez dos cara mais fortes, que tá mais bem ranqueado, com maior rating, trombar os cara mais fortes. Não, você trombava os cara que acabou de começar. A gente nem levou 40. Não fazia sentido, tá ligado? Então, tipo assim, aqui tem rating. Tem várias faixas de classificação da arena. Esses caras aí, tipo, muito roubado, top 1 e tal, não sei o que. Esses caras não tão trombando o E ou nem nada. E assim, arena, cara, onde vale gear, não tem como isso. E outra coisa, ah, tal classe tá mais roubada que a outra. Mano, como é que você balanceia uma classe que seja balanceada? No X1, no 3x3, no massivo médio, no massivo grande. Sempre vai ter uma classe que desbalanceia, mano. E pra mim, o problema das armas tá na adaga, mano. Que a adaga, todo mundo joga adaga, velho.